Nossa, que lindo, hein? Que lindo. O céu, o sol, manhãs ensolaradas. Muito bom. Olha só, mais surpresas, mais surpresas. Ai, que linda. Gente, essas já são outras florzinhas que saíram aqui, olha. Olha só. Que lindo. Ela tá crescendo, tem mais botõezinhos. Olha que linda. Agora eu vou colher. Vou colher essa que tá aqui no chão. Vou mostrar pra vocês como a gente estuda as partes da flor na ilustração científica. Eu aprendi como a gente estudar. Como é importante estudar. Observar e valorizar a natureza. Muito lindo. Tudo muito lindo.